Hello and welcome to Inglês na Ponta da Língua, o canal que ajuda você a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Dias atrás pediram para que eu falasse sobre usos da palavra wish em inglês. E olha, é uma palavrinha que realmente costuma fazer confusão na cabeça dos estudantes de inglês. Portanto, este vídeo aqui é para ajudar você aí a ficar com esse wish na ponta da língua. Vamos aprender! Para você que está chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou o Denilson de Lima, o cara do Inglês na Ponta da Língua. Sou professor de língua inglesa desde 1993 e tenho esse universo digital chamado Inglês na Ponta da Língua desde 2005. Sou um dos pioneiros em dicas de inglês na internet no Brasil. Faz tempo, comecei numa rede chamada Orkut, ou Orkut em português, não sei se você lembra, mas enfim, estamos aí há muito tempo. Bom, dito isso tudo, fica o convite para que você se inscreva neste canal, acompanhe tudo que eu faço por aqui. Basta tocar no sininho para receber as notificações, porque assim, olha, tem muita dica bacana para você acompanhar aqui. Tem aula grátis todas as segundas-feiras para você poder aprender inglês de uma maneira organizada. Enfim, tem muita coisa. Então, fique de olho. Dito tudo isso, vamos falar sobre o tópico do nosso vídeo aqui, da nossa aula, que é o verbo ou a palavra wish. Que eu já falei, né? Ele é um verbo, mas também é um substantivo. E para facilitar o seu aprendizado, a gente vai ver todos os usos dessa palavra em partes, porque assim você vai poder anotar isso no seu caderninho de vocabulário e, claro, ir praticando ao longo do tempo para ficar com ela aí na sua memória e também na ponta da língua. Vamos começar a falar de wish como substantivo, porque, né, é mais simples aqui. E é o seguinte, tudo que eu falar nesse vídeo está publicado também lá no meu site inglesonapondalingua.com.br em uma dica cujo título é Usos da Palavra Wish. Foi publicado em 2013. Vai aparecer o link no card aqui para você, em algum canto, ou na descrição aqui abaixo também você encontra o link, ok? Então, vamos lá. Esse wish como substantivo, em português, pode ser traduzido como vontade, desejo ou pedido. Essas três palavrinhas aí se encaixam no sentido dela, no significado dela. Exemplo. We have to respect the wish of our clients. Nós temos que respeitar a vontade de nossos clientes. Ou ainda, make a wish and blow out the candles. Faça um pedido e apague as velhinhas. Ou também, we are tired of politicians who ignore the public's wishes. Cansamos de políticos que ignoram os desejos do público. Eu estou lendo os exemplos aqui, tá? Então, assim, é isso aí. E o legal para você aprender o wish bem é aprender collocations, palavras que combinam com ela. Como eu falei aqui agora, make a wish, fazer um pedido. Tem também respect one's wishes, respeitar os desejos ou a vontade de alguém. Grant wishes, conceder pedidos, é o que o gênio da lâmpada fala. Meet someone's wishes, atender, satisfazer os desejos de alguém. E assim fica a minha dica, né, de wish como substantivo. Para você aprender bem, aprenda collocations, palavras que combinam com ela. Principalmente verbos, como eu fiz aqui agora. Certo? E aí, não tem muito erro. É só colocar no seu caderno de vocabulário para você ir praticando e ficar com o seu inglês na ponta da língua. Agora que falamos sobre wish como substantivo, vamos falar de wish como verbo. E é aí que a coisa fica estranha um pouquinho. Mas não é difícil de entender, não. Vamos lá. Falando de wish como verbo, temos que ter em mente que ele tem quatro usos. E aí é o seguinte. Você não vai aprender isso tudo de uma só vez, aqui assistindo a esse vídeo, fazendo suas anotações. Isso é algo que você vai estudar agora, vai se acostumando com o tempo, vai se envolvendo cada vez mais com a língua, vai vendo novos exemplos, vai criando suas próprias frases. E assim vai se acostumando, até que uma hora teu cérebro começa meio que a usar isso automaticamente. Dito isso, é o seguinte. O primeiro uso de wish como verbo é muito simples. Ele pode ser usado no lugar do verbo want. Só que aí vai ser uma coisa bem formal. Então, eu posso dizer algo assim. Eu quero ver o gerente. Mas se eu quiser ser mais formal, eu vou dizer Eu desejo ver o gerente. A gente pode ir em outro exemplo aqui. Caso queira fazer uma reserva, por favor, entre em contato após as cinco horas. Ou a gente pode traduzir como se você desejar fazer uma reserva. Certo? Então, esse é o primeiro uso de wish. Muito simples. Ele tem o sentido de desejar ou querer. E é uma maneira formal de a gente dizer o want. Você deixa o want de lado e usa o wish. Vamos para o próximo use. Agora, você vai precisar colocar a sua cabeça aí Para pensar em português um pouco Para depois a gente ir para o inglês. A partir de agora, essa é a regra. Ok? Vamos lá. Em português, muitas vezes a gente quer expressar um desejo de algo irreal. Algo que não é verdadeiro, mas que eu gostaria que fosse real. Algo que eu gostaria que fosse verdadeiro. Em português, a gente então vai dizer algo assim. Quem me dera se eu fosse rico? Ah, se eu fosse rico. Eu gostaria de ser rico. Dentro, por trás aí, tem essa coisa implícita de ser um desejo irreal. Eu não sou, mas eu gostaria de ser. Quem me dera se eu fosse? Em inglês, a gente vai dizer essa frase assim. I wish I were rich. I wish I were rich. Não tem como traduzir isso ao pé da letra. Você tem que entender a ideia por trás. I wish I were rich. But I'm not. Quem me dera se eu fosse rico? Mas eu não sou. E aí você vai falar assim. Denilson, mas I were... Eu aprendi como I was. Na gramática formal da língua inglesa, quando eu uso o I wish, eu tenho que colocar o were para todos os pronomes. Eu não coloco o was. Algumas pessoas usam o was, mas é considerado errado pela gramática. Então, fica a seu critério. Você usa were ou was. É contigo. Eu prefiro que você use were. I wish I were rich. Outros exemplos. I wish you were here with me. Quem dera se você estivesse aqui comigo. Ah, se você estivesse aqui comigo. Está vendo que expressa essa ideia de um desejo que não é real, não é verdadeiro? Outro exemplo. We wish you went to the party with us. Nós bem que gostaríamos que você fosse para a festa com a gente. Mas a pessoa não vai, por alguma razão. Ela não vai. Nós desejaríamos, nós gostaríamos que ela fosse. Outro exemplo. He wishes he spoke German. Ele bem que gostaria de falar alemão, mas ele não fala. Ou ainda. Don't you wish we could fly? Você não adoraria que nós pudéssemos voar? É uma situação hipotética. Você notou que o verbo está sempre sendo usado no passado, depois do wish? Olha só. I wish you were. We wish you went. He wishes he spoke. Então, lembre-se bem disso. Nesse uso aqui, sempre o verbo vai estar no passado, depois do wish. Certo? É só lembrar disso e lembrar, claro, da ideia por trás dessa construção, dessa estrutura. Beleza? Coloca aí no seu caderninho de vocabulário com os exemplos. Vai lá no site, leia mais. Porque é prática. Você não vai aprender realmente de uma hora para a outra. Tem que entender, absorver isso, envolver com a língua e ir se acostumando. Segundo uso de wish, o terceiro uso, na verdade, de wish como verbo. O terceiro uso desse wish vai ocorrer quando eu quero expressar um arrependimento de algo que rolou no passado. Vamos pegar um exemplo aqui, uma situação. Eu conheci uma pessoa. Essa pessoa foi uma má pessoa para mim, não me ajudou muito, foi uma pessoa ruim. E eu quero dizer algo assim. Quem dera se eu nunca tivesse te conhecido? Ah, se eu nunca tivesse te conhecido. Em inglês, eu vou usar o wish. Eu vou dizer I wish. Mas agora, eu vou dizer assim. Quem dera se eu nunca tivesse te conhecido? Quem dera se eu nunca tivesse te encontrado? Eu estou expressando um arrependimento. Note que agora, eu não uso mais a estrutura past simple. Vamos falar de gramática normativa. Coisa que eu não gosto muito. Agora, a gente está usando past perfect. Had done something. Olha só esses outros exemplos aqui. She wishes. She hadn't said anything. Ela queria não ter dito nada. Ela adoraria não ter dito nada. Mas agora, ela já disse, lascou tudo. Ou ainda, they wish they had gone to college. Eles bem que gostariam de ter ido para a faculdade, mas nunca foram. Então, essa é a ideia dessa maneira, desse uso de wish agora. Não é tão complicado. Se você criar mais exemplos no seu caderno de vocabulário, você vai entender isso e colocar em prática. O quarto uso de wish vai acontecer junto com a palavra would. Você vai ver isso nos exemplos daqui a pouco. E isso acontece quando eu quero expressar uma insatisfação diante de algo que está acontecendo. E eu falo para a pessoa. Está estranho? Então, vamos colocar isso aqui em contexto. Que é muito melhor aprender assim em contexto, né? Digamos que você esteja numa sala, num ambiente, e tem alguém lá com um lápis. E a pessoa fica o tempo todo batendo aquele lápis na mesa. E isso começa a entrar na tua cabeça, começa a te irritar, começa a te deixar insatisfeito. E aí você olha para a pessoa e fala assim, I wish you would stop making that noise. Eu gostaria que você parasse de fazer esse barulho. I wish you would stop making that noise. Outro exemplo para ficar mais fácil. Digamos que você esteja num local e tem uma pessoa lá irritante, chata, enchendo o saco de todo mundo. E todo mundo gostaria que essa pessoa fosse embora, que saísse do local. E aí você pode virar para ela e falar assim, Everybody wishes you would go home right now. Todo mundo aqui gostaria que você fosse embora agora. Então, eu estou expressando uma insatisfação usando o wish junto com o would. Outros exemplos para você. Você está de carona num carro. E o seu amigo ou amiga está dirigindo muito rápido. E aquilo está te deixando inquieto, está te deixando insatisfeito. Você vira para essa pessoa e diz assim, Hey, I wish you wouldn't drive so fast. Eu gostaria que você não dirigisse tão rápido. Percebeu como a gente usa esse I wish would, I wish wouldn't. Outra situação aqui. Você tem o seu parceiro ou parceira, e essa pessoa trabalha aos domingos e aquilo está te deixando insatisfeito ou insatisfeita. Você gostaria que a pessoa não trabalhasse no domingo. Aí você chega para ela em inglês e diz, I wish you wouldn't work on Sundays. I wish you wouldn't work on Sundays. Eu gostaria que você não trabalhasse aos domingos. Eu bem que gostaria que você não trabalhasse aos domingos. Eu estou expressando uma insatisfação e ao mesmo tempo um desejo. Eu estou pedindo algo para aquela pessoa. Então está implícito isso aí. Esses são os quatro usos de o I wish como verbo. Os quatro principais. E claro, o uso também como um substantivo. Como eu disse no começo, você não vai aprender isso tudo de uma hora só. Então você vai anotar no seu caderno de vocabulário, vai se envolver com a língua, vai criar seus exemplos, vai praticar, vai seguir aprendendo, ouvindo, encontrando estruturas assim, e com o tempo você vai se acostumando. E isso vai fluindo naturalmente, automaticamente, no seu cérebro para a sua língua, para a sua comunicação na vida real. E é isso aí que eu tinha para te ensinar sobre os usos de o I wish. Lembrando, claro, que com o tempo você vai se acostumando com isso. Não vou repetir essa fala. Tá bom, já deu. Você entendeu. Bom, se você quiser mais exemplos, quer ler com mais atenção, vai lá no site inglesonapondalingua.com.br. O link para a dica completa está na descrição aqui abaixo. É só ir lá, é de graça, não paga nada. Assim como é de graça também as aulas em inglês com chunks, que ocorrem todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, 20 minutos, aqui mesmo neste canal no YouTube. Por isso que é importante você se inscrever no canal, participar, tocar no sininho, ver tudo aí para acompanhar o que eu faço por aqui. E claro que quem entra, né, nos nossos grupos de WhatsApp, recebe também o material em PDF e áudio da aula em inglês com chunks de cada segunda-feira. E o link para você se inscrever de graça está aqui abaixo. Ou seja, só não aprende inglês hoje quem não quer, porque eu estou entregando ouro para todo mundo. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem o joinha no vídeo, deixem seu comentário, alguma sugestão aí de tópico que vocês queiram ver por aqui. Acompanhem-me nas redes sociais e vamos ficando assim cada vez mais com o nosso inglês na ponta da língua. Bye, bye. Take care. See you next video. Tchau. 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 Tchau.